Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou trazendo para vocês hoje, pessoal, a nova linha da Singer. Pois é, a Singer já está lançando uma nova linha de máquinas seguindo a linha 4400, que é a Facilita Pro. É da mesma cor, é uma linha cinza, da cor cinza, e que ela já lançou, e eu já fiz o vídeo, a Ultralock dessa linha, que seria a primeira dessa linha que chegou para nós, que é a linha HD. E é a linha que quer dizer Heavy Duty. Heavy Duty, traduzindo, seria uma linha para trabalho pesado. Uma linha mais forte, mais resistente e mais potente. Então está chegando essa linha para nós agora, pessoal, sendo máquinas eletrônicas. Tínhamos a Facilita Pro mecânica e agora estão chegando as eletrônicas. Eu estou lançando então hoje o vídeo de apresentação dessas máquinas e na sequência eu estarei postando um vídeo de cada máquina, explicando detalhadamente sobre cada máquina e dando o manejo de cada máquina. Então, basicamente, a princípio nós temos a 6605 e a 6805. São as duas que chegaram para nós. Eu vou passar a mostrar para vocês as máquinas e as diferenças, os detalhes entre elas. Assim como eu fiz um vídeo comparando a linha M, que a Cinja lançou. Então eu estou fazendo esse vídeo também, comparando a linha HD. É a linha Heavy Duty. Então vamos lá, pessoal. Nós temos então aqui a 6605. É uma máquina, como vocês podem ver, bonita. Uma cor diferente, cor cinza. Assim como já vem da Facilita Pro e também a Ultralock HB. Então, como o próprio nome diz, né? Heavy Duty. Cinja. Ela não tem maiores especificações. As especificações dela estão atrás. Mas eu já tive contato com elas. Já fiz o vídeo que vou lançar em seguida, da 6605 e logo depois da 6805. Então, o que eu constatei, pessoal? São máquinas extremamente macias, assim como as últimas eletrônicas da Cinja. Elas são máquinas macias. Resolvido o problema do barulho da Cinja. As máquinas eram barulhentas. Então, finalmente, eles conseguiram resolver esse problema. É uma máquina macia e extremamente rápida, pessoal. Extremamente violenta a máquina. É uma máquina muito potente. É uma máquina que aguenta bem o tranco. É uma costura de tudo. Bem potente e bem poderosa. Até não é uma máquina S modelo. Não é uma máquina muito indicada para iniciantes. Porque o controle da velocidade é no pedal. E se a pessoa não tem um controle bom no pé, não vai conseguir trabalhar com a máquina. Porque ela é realmente violenta. Então, eu falo, inclusive, no vídeo dela, mas... No próximo vídeo, né? Mas... Eu aconselho a comprar a 6805. Que ela já tem o controle automático de velocidade. Que você deixa ela mais lentinha e daí é mais fácil de lidar. Pois bem. Então, esse vídeo é só para mostrar as máquinas e mostrar as diferenças. Então, a primeira diferença aqui, de cara, que a gente vê... 6605, 6805. Então, diferenças de cara, pessoal. 6605 é mais simples. Ela tem 99 pontos. E os ajustes aqui, mais simples. Uma frente mais simples. E um visuazinho menor. Ambas têm o passador de fio automático. Ou semi-automático, né? Na verdade, é passador de fio manual. Você tem que descer e passar o fio. Então, basicamente, a diferença é o número de pontos e esse painel. O número de pontos aqui. E o controle aqui do painel. Na 6605 é dessa forma. Ela tem aqui o retrocesso e a parada de agulha embaixo em cima. Na 6805, ela tem o dobro de pontos. Tem cento e poucos pontos. Embora na caixa ela fale que tem 500 e poucos pontos. Mas essas magnas, pessoal, elas trabalham com ponto espelhado. Ou seja, ela tem, igual aquela, a 6605, ela tem aqui, se você olhar, tem 99 pontos. É o que ela faz. Aí na caixa, ela diz que tem 215 funções. Então, esses pontos podem ser espelhados. Elas fazem o ponto invertido. O que, a meu ver, não tem muita lógica isso. Não tem necessidade disso. Se você reparar, muitos pontos aqui já estão espelhados. Então, ele é espelhado novamente. Então, é uma funcionalidade que não tem muita lógica. Mesmo porque você pode trabalhar com o tecido ao contrário e vai espelhar o ponto da mesma forma. Então, é uma funcionalidade para encher linguiça. Bom, então não tem muita... Prendam-se ao número de pontos que tem na máquina, demonstrados. 99 pontos, 99 pontos. É isso. Essa é a quantidade de pontos dela. A 6805 não tem aqui porque são bem mais pontos. São 200 e poucos pontos. E ela faz letras também. A 6605 não faz. A 6805 faz letras. E o que ela tem mais, pessoal? Ela tem alguns controles a mais aqui. Aqui ela tem o controle de velocidade do motor. Você pode ajustar. E ela costura sem pedal. Costura sem pedal. Você pode costurar só no botão aqui. Ela tem o botão de acionar e pausar. Botão de retrocesso no mesmo lugar. Aí o botão de parada de agulha dela já veio para cima. Você tem o primeiro botão, que é a parada de agulha. Você pode ajustar para a agulha parar embaixo ou em cima. Tem um botão de um nozinho, que é o botão para amarrar o ponto. Você aperta ele e ela faz alguns pontos no mesmo lugar, que é para amarrar o ponto mesmo. Acabamento. Em vez de você não querer fazer o retrocesso, voltar e tal, você faz esse ponto de amarração. Aqui é no mesmo lugar, não fica aquela coisa feia no final. E também ela corta o fio automático, pessoal. Tem a tesourinha que você aciona e ela corta o fio. Que já é uma funcionalidade bacana. Ambas têm a cartelinha de pontos embaixo. Você puxa e vê os pontos. Na meia-meia, você tem a cartelinha embaixo, mas essa cartelinha só te dá quais os pontos e quais calcadores que são usados. Ou seja, qual calcador deve ser usado com cada ponto. Essa é a cartela nessa meia-meia. Na meia-oito você tem a cartela com os pontos. Os pontos não estão na frente. Então você olha pela cartelinha. Algumas teclas aqui são de atalho rápido. São alguns pontos, eu diria que mais usados. Aí você aciona direto aqui pela teclinha. E lá tem esses detalhes aí. E tem mais algumas teclas do lado aqui. São mais algumas funcionalidades aí. Então é uma máquina bem completa. São máquinas muito boas, potentes. A meia-oito é uma máquina bem completa, com bastante funcionalidades, bastante coisa. Infelizmente, eu considero máquinas caras no momento. Não são máquinas, infelizmente, não são máquinas acessíveis a todo mundo. Mesmo parcelando. Mas quem tem condições de comprar, vale a pena. É um vestimento muito bom, a longo prazo, a curto e a longo prazo. Se você vai trabalhar com isso, você vai usar realmente a máquina. Então é um vestimento com retorno a curto e a longo prazo. Ambas têm braço livre, retirado o braço para a costura circular. Então são máquinas muito boas, pessoal. Gostei muito das máquinas. Testei, vou lançar em breve o vídeo de cada uma das duas. Dando o manejo da máquina. Mas eu gostei bastante delas. Ó, nós temos aqui o comparativo das caixas dela. Aqui você compara e vê a diferença de uma para a outra. Ah, coloquei individualmente. Então na caixa, pessoal. Ó, a meia-oito-zero-five. Ó, diz que tem quinhentas e oitenta e oito aplicações de pontos. Mas eu digo vocês, não se atenham a isso, tá? Já teve outras máquinas da Singer aí que ela coloca aqui uma quantidade que não é necessariamente verdade, tá? Porque a máquina não tem essa quantidade de pontos. Ó, indo para a meia-meia. Ó, a meia-meia. Ó, ela diz que tem duzentos e quinze aplicações de pontos. Pontos diferentes, né? Mas então, como eu disse, você olha aqui nela, ela tem noventa e nove pontos. Incluindo todos os pontos e casas diferentes, que são seis tipos de casas de botão diferentes, tá? Então, atenham-se a isso aqui, pessoal. O que ela faz? Tá? Pra chegar nos duzentos e quinze, esses pontos são todos espelhados, né? Ou seja, é o mesmo ponto, ao contrário. Então, eu diria que não é necessariamente verdade isso aqui, tá bom? Não são, vamos dizer que não são pontos, coisas úteis, tá? O que você tem, tá aqui, né? Isso aqui, o restante é isso aqui espelhado. A ponta que é pra um lado, vira pro outro. Isso é espelhado. Então, o básico dela é isso aqui, que é o que realmente importa pra vocês na hora de comprar uma máquina. Não se impressionem com o que tá na caixa da máquina. Porque não é... Você vai comprar, vai querer achar isso tudo aqui, e você não vai achar a máquina. Você vai ver que é o que ela faz aqui, ao quadrado. Tá bom? Certo, pessoal? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Tá? O comparativo da linha HD. Da Singer aqui, a linha Heavy Duty. 6605 e 6805. Máquinas muito boas, pessoal. Máquinas muito boas. Realmente eu gostei delas. Potentíssimas. É um exagero. É um exagero de potência. Então, quem busca potência maciez, é uma máquina macia, bem silenciosa, apesar de ser bem potente. É um exagero de potência maciez, bem silenciosa. Velocidade. Velocidade. Essa é a máquina. Ela é até veloz demais. Pra usar a velocidade total dela é só na costura reta. Pra você conseguir. Pra você conseguir usar. Porque em detalhes, em costura curvas e tal, não dá. Não dá pra usar na velocidade total. Porque é realmente muito rápido. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. É o comparativo que eu queria fazer pra vocês, dessa nova linha da Singer HD. É uma linha eletrônica, não é mecânica. A linha começou com a Facilita Pro, que é a linha mecânica. E essa é a linha eletrônica. Então veio a Facilita Pro, depois veio a Ultralock, a HD, que já é a Heavy Duty. E agora chegaram essas duas pra nós aí. Tá bom? Então vejam com carinho. Logo eu vou estar postando os vídeos de cada uma delas, o manejo de cada uma delas. E quem estiver na dúvida, quiser comprar uma delas aí, vai poder se guiar aí. Tá bom? Então muito obrigado quem tá comigo aí, quem tem me acompanhado, quem tem se inscrito no canal. Muito obrigado. A gente tá crescendo a cada dia graças a vocês. Temos a área de membro no canal, pessoal. Quem quiser fazer o curso de mecânica, quem quiser se aprofundar mais, se tornar até profissional na área. E quem quiser consertar as próprias máquinas, temos a área de membro, pessoal. Se inscreve no canal, se torna membro do canal aí. E vai estar me ajudando e também eu vou estar ajudando vocês de uma forma mais efetiva, tá pessoal? As assinaturas de membro, pessoal, tem duas categorias. É bem barato, pessoal. É um preço simbólico, tá? Uma é cinco reais, pessoal. Cinco reais por mês. O que é cinco reais por mês? Né? Não é nada. E a outra, que é um pouco mais, que daí eu vou dar um suporte pelo OTS, né? Através de imagens e vídeos, etc. Custa oito reais. Oito reais a mensalidade. De um curso de mecânica com suporte. Aonde que vocês vão conseguir um curso nesse valor, pessoal? Lugar nenhum. Bom? Então, inscrevam-se no canal. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Inscrevam aí no canal, se tornem membros do canal aí, pra ajudar a gente aí. Tá? E a gente junta aí vai conseguir superar esse momento, essa crise aí. Vamos crescer juntos. Bom, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho